A todo instante, a cada dia que passa, na minha vida, acontecem coisas relacionadas à mecânica quântica do ponto de vista prático, que é ao que eu falo tanto. E recentemente, eu fui na minha avó, que eu fui lá levar o suplemento novo que eu criei, e ela já está fazendo lá os testes. Depois eu vou colocar até vídeo no meu outro canal, Labaduno Modular. E acabou que, por esses dias, eu tenho uma prima, que ela tem 19 anos. Aliás, o pai dela até apareceu em uma live no meu outro canal, onde eu fiz o teste de energia. Não sei se o pessoal aqui viu eu com o aeromíter, medindo a energia dele, e detectou que tinha algum problema na parte da coluna. Não sei se você viu. Quem viu aqui, deixa eu aqui no chat para eu poder ver. Eu utilizando o aeromíter, medindo a energia da pessoa. Aquilo ali é um equipamento, digamos assim, para medir as energias do ponto de vista medicinal. Para você poder saber. Cada órgão ali, ele tem uma vibração. Independente do tipo da vibração, você pode saber se aquele órgão está bom ou está ruim. Se está ressonante ou se está dissonante. E aí, enquanto que a minha prima já está com 19 anos, ela é bem nova e ela é muito inteligente. Eu senti vontade. Eu nunca comentei assim a respeito de mecânica quântica. Eu senti vontade de comentar com ela. Porque ela é uma pessoa muito jovem. Está cheia de sonhos, sabe? Querendo morar fora do Brasil e estar trabalhando para poder tirar o passaporte dela, lutando. Eu achei tão bacana aquilo, sabe? Estudando, querendo aprender o inglês. Com 19 anos, com essa cabeça de querer construir algo melhor para a vida. Porque quando eu tinha 19 anos, nem passava pela minha cabeça ter um projeto de vida. de você construir alguma coisa e tal. Nem muito longe disso. O meu evoluir, o meu crescer do ponto de vista mental, só aconteceu lá pelos 25 anos. E mesmo assim, porque veio uma doença muito grave na minha vida que obrigou a dar saltos para ter essa evolução. E eu achei bem bacana. Aí, ela estava falando assim, ah, porque eu vou ver se eu consigo ir para, acho que era para Portugal, para os Estados Unidos. Eu lembro, agora é para Portugal. Então, eu vou ver o que que dá. Aí, eu já entrei já para poder perguntar. Falei assim, como assim vai ver o que que dá? Entendeu? Basta você escolher o que você quer. Você quer ir para lá? Se você quer, vai ser isso que vai acontecer. Ela ficou me olhando assim, que ela estranhou. E aí, eu comecei a explicar para ela. Eu falei, Júlia, aí comecei a explicar os experimentos e tal. Eu falei para ela, olha só. O universo que você está vendo, as coisas que você está vendo, eu, as regras de vida, que tudo que você aprendeu até hoje, o que está de fora não é o que manda em você. É você que controla o que está de fora, a sua realidade. Aí, eu comecei a perguntar para ela assim, você acha que, por exemplo, você vai sair daqui e vai ali na padaria? Aí, de você do deslocamento da sua casa até a padaria, há várias possibilidades, né? Há a possibilidade de você encontrar alguém, há a possibilidade de a padaria estar fechada e tal. É de você ir normal, não acontecer nada, comprar lá o pão. Mas, e aí, como é que você acha que são as coisas? Você acha que as coisas acontecem de forma aleatória, né? E você não tem controle nenhum sobre isso, né? Ou o que está de fora é reflexo do seu sistema de crença, do colapso da função de onda que você está tendo? Porque, se a gente for parar para pensar, eu comecei a fazer essas perguntas, esse questionamento, para poder falar para a pessoa pensar, porque a grande maioria das pessoas acham que as coisas que estão ao nosso redor, as coisas de fora, a gente é vítima do que está externo. Lógico que existe o consciente coletivo. Esse é um outro tema que a gente pode abordar. Lógico que existe o consciente coletivo e isso influencia, sim. Tem seu grau de importância e de relevância e de contribuição para o que a gente está vendo. Porque existem outros co-criadores também. A todo momento, quando você sai na rua e tem vários co-criadores, né? E todos são co-criadores em potencial. Só quem tem conhecimento manipula a realidade de acordo com a seu favor, né? O próprio professor L já contou a história do Joel, né? Estava na guerra e tal. E ele controlava e manipulava do jeito que ele queria. Quem tem conhecimento faz isso. Então, as pessoas acham que a gente é vítima do que está de fora. Só que a gente é que cria. Se a gente cria, se a gente determina como são as coisas, então esse tipo de fala está errado. Então, acredito que muita gente aqui já estudou mecânica quântica, já tem noção que a gente cria a realidade. Mas, se for ver no seu dia a dia, até nos seus pensamentos do dia a dia, e até nos seus sentimentos, que é o mais importante, você vai ver esses pequenos erros sendo cometidos. Ah, eu vou ver lá e vamos ver o que dá, né? Qual é a possibilidade. Pô, calma aí. Quando você sai, você está lá na sua sala, você resolve tomar um banho, você não vai ver assim, ah, eu vou ali no banheiro e vou abrir um registro e vamos ver o que dá. Se vai sair água ou se não vai sair. Não, você nem questiona, você pega lá e abre. Porque você tem a total certeza que a obra e o registro vai sair água, não é verdade? Você não duvida. Você não duvida para isso. Se a gente chegasse nesse nível, imagine como é que seria, né? De duvidar tanto assim. Mas para as outras coisas a gente duvida, porque a gente entende, vê os experimentos, experimentos, mas até às vezes no UV, onde tem um contato, né? Com uma palestra e tal, a gente fica cheio daquele sentimento bom e tal, mas parou ali, parece que as coisas passaram. Então, parece até que naquele momento você conseguiu até cocriar alguma coisa, mas depois volta ao seu estado normal, né? É como se tivesse uma, é como se tivesse uma, como é que eu posso dizer, uma auto-sabotagem, um enxugar gelo, né? Que você vai e aí depois você volta. E você nunca consegue manter um padrão, um estado realmente de cocriação pleno, né? De entendimento pleno. E aí eu estava explicando para ela e ela ficou assim fascinada com isso. Ninguém nunca falou isso para ela. Aí eu falei assim, eu falei para ela, olha só, você nunca vai escutar isso de televisão, de amigos, de família, você não vai escutar isso de ninguém. Mas eu peço, né, para você fazer o seguinte, não acredito no que eu estou falando. Eu peço que você teste aquilo, teste isso. Isso tem que ser de modo prático na sua vida. Aí ela fez os testes e depois eu encontrei com ela de novo, semanas depois, e ela falou assim comigo, Tiago, as coisas que você falou é exatamente, eu tenho observado e está acontecendo exatamente como você falou. Aí quando ela viu essa questão na prática, deu aquele brilho nos olhos. Sabe aquele brilho nos olhos? Olha que bacana, né? As pessoas mais jovens, né, que estão mais sendo agora, estão com isso muito mais aflorado do que a gente que é mais velha. Para eles não tem problema nenhum. Eles entenderam, testaram na prática, ou as coisas funcionam assim. Aí já me pediu as frequências, já mandei para ela, me pediu como é que faz para poder, porque ela quer criar aquilo que ela deseja, aí passei a técnica da carta, passei algumas informações para ela, um livro para ela poder estudar, e ela está fascinada com aquilo. E a vida dela, só pelos simples contatos de falar sobre a mecânica quântica, já mudou. E por incrível que pareça, outras pessoas do lado, como por exemplo o pai dela, também eu já percebi uma mudança. Eu só falei para ela, né? Mas ele escutou alguns pedaços e já mudou a cabeça. Eu fiquei, assim, impressionado, porque a gente acha, julga, né? Acha, pô, a pessoa não vai receber bem, entendeu? Não vai entender e tal. Mas não, pelo contrário. A vida, aí eu senti a energia mudar dos dois para melhor. Assim, por eu só ter falado algumas coisas, eu nem me aprofundei no assunto, porque esse assunto é amplo pra caramba. E aí eu falei assim, caramba! Eu fiquei, assim, muito feliz de poder ajudar eles verem na prática, né? E, Tiago, por que você está trazendo isso aqui agora? E você falou um ponto importante, mas você não disse por que isso acontece, né? Você falou também que você tem esses altos e baixos, e de repente você que está me assistindo, você que está me assistindo, acontece justamente isso com você. você já cansou de ver vídeos, palestras, já leu livros, tá? Você entendeu perfeitamente, mas isso ainda não é uma realidade na sua vida. E, pessoal, eu refletindo, né, bem, refletindo bem, porque eu já fiz a Sonana, assim, minha vida melhorou absurdamente, né? Fiquei curado de uma doença grave, né? Isso não foi pouco, né? Isso pra mim não é pouco. Ficar curado de uma doença grave, isso pra mim é muito. Não é pouco, né? E fora as mudanças que teve de conhecimento, a mudança bruta que houve na minha vida, e cada vez essa evolução que está... É uma PA, né? É uma progressão aritmética, né? Ela está crescendo muito rápido. Essa necessidade de ter informação, de fazer e tal na minha vida, e cada vez está crescendo mais, é realmente impressionante. Aí, mesmo tendo toda essa evolução, mesmo tendo essa evolução, os altos e baixos, por exemplo, quando eu não estou escutando uma frequência, ou quando eu não estou lendo algo a respeito, quando eu estou, por exemplo, me dedicando muito à medicina, né, que eu desfoco um pouco da mecânica quântica, isso parece que enfraquece em mim, né, também, e parece que você perde a capacidade de cocriação. Esse é o sentimento. Aí eu falei, não, isso acontece comigo também, mesmo eu sabendo e tal. E eu estive refletindo, eu estive refletindo, por que que isso acontece? Aí, pessoal, isso é um insight que eu tive, isso aí não é baseado em nada que eu li, isso que eu estou compartilhando com vocês, é uma experiência particular, uma experiência na prática, tá? Eu estou compartilhando uma experiência minha, uma experiência individual, de uma pessoa que é igual vocês, que pesquisaram, estudaram também, de ressonância, já foi ressonante no professor, ela evoluiu muito, os mesmos problemas que acontecem com muita gente, acontecem comigo. De repente, essas coisas que aconteceram comigo, apesar de ter tido saltos e saltos, também pode estar acontecendo com você. E eu refleti, e tive três padrões aí, que eu acho que é o que determina. A primeira coisa, fundamental, é o seguinte, vocês, vocês já sentiram, a cinteira divina, na vida de vocês, vocês já sentiram o Deus, o Criador dentro de vocês? Eu acho que esse aí é o passo fundamental, é o passo fundamental. Quando eu tive o contato verdadeiro com o Criador, eu sentir o Criador dentro de mim, quando eu tive essa experiência, é quando eu realmente entendi. enquanto você escutar, falar sobre, o seu resultado vai ser muito pífio. Quando você entender realmente, sentir o Criador dentro de você, que é uma coisa que não dá nem para poder falar em palavras, você realmente tem que ter a experiência com o todo, aí você vai ter uma compreensão melhor. E aí pessoal, eu vou fazer uma analogia, para todos aqui entenderem. Se, se eu conheço, eu conheço uma pessoa, vou dar um nome aqui qualquer, só para a nossa historinha, eu conheço aqui, a Maria, minha conheça aqui, sou amigo da Maria. A Maria fala assim, ô Thiago, eu tenho um amigo que é muito interessante, é inteligente e tal, o nome dele é Carlos, eu acho que você ia gostar muito, muito dele e tal. preste atenção na analogia que eu estou falando, que isso aqui, eu gosto dessas histórias, essas metáforas, que é bom para poder esclarecer. Faz parte também da minha didática, em querer passar aquilo que eu quero transmitir para vocês, para fazer de vocês refutirem a respeito desse assunto. Aí vamos supor, eu conheço a Maria, e a Maria fala, ô Carlos é muito inteligente e tal. Aí eu fico com aquilo na cabeça, pô legal, amigo da Maria, o Carlos e tal. Aí olha só, aí imagine que eu fico, toda vez que eu encontro a Maria, eu fico muito feliz, porque toda vez a Maria vem falar sobre o Carlos. Só que eu nunca vi o Carlos, nem falei com ele, nem senti ele, fazendo analogia. E aí eu fico, mas quando a Maria sai de perto de mim, eu vou fazer mais a fazer, eu esqueço. Mas toda vez que eu tenho um contato com ela, para ela me falar sobre, eu pareço que fico aivado daquela energia. Então, esse contato que a Maria está falando, falando sobre, a gente pode tirar duas principais ferramentas, assim, dentre outras. Uma delas são os vídeos, e os livros, e as frequências, e a própria Bíblia também, e vários outros textos, que toda vez que a gente tem um contato ali, a gente fica aivado daquela energia. Saiu fora, a gente para de sentir, porque a gente está escutando falar sobre. E aí, só quando a Maria está perto falando, que a gente fica daquela... Quando ela está fora, a gente deixa cair aquilo lá. Mas olha só que bacana. E aí, e aí, a gente... Bom, por exemplo, toda vez que eu escuto falar sobre, eu fico nesse estado feliz, então eu quero ter mais disso. Né?